Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se fosse Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa A vida pode ser maravilhosa Com o caso de ser maravilhosa Grande Coincente Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade de passar dos seus limites E ir além E ir além Quero sua rezada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Maru Manga Chalo de guitarra Obrigada Obrigada